Esta é uma canção Estava, andava muito contente Chegava o dia do seu casamento Mas a sorte assim não quis No trabalho foi infeliz Que ele pudesse mandar Quando lá cheguei E fiz-lhe a chorar Diz a Lisa que lhe amo Diz a Lisa que lhe adoro Diz a Lisa para não chorar Meu amor por ela nunca morrerá Música Meu amigo teve pouca sorte Trabalhou até à morte Para que vale o dinheiro E por eu morrer do estrangeiro Agora a Lisa anda sozinha Vai visitar a caberinha E quando está a rezar Parece que pode ouvir ele chorar Música Diz a Lisa que lhe amo Diz a Lisa que lhe adoro Diz a Lisa para não chorar Meu amor por ela nunca morrerá Diz a Lisa que lhe adoro Diz a Lisa para não chorar Música